Esse é o kit Lotus, que vem com três malas nos tamanhos P, M e G e otimizam muito o espaço, porque a mala P cabe dentro da mala M e a mala M cabe dentro da mala G. A mala Lotus é revestida em poliéster com estrutura semi-rígida, moldada em EVA na parte frontal, que é super resistente contra impactos e oferece mais proteção. Na parte lateral tem alça retrátil e na parte superior também tem uma alça retrátil. Na outra parte lateral, contamos com quatro suportes emborrachados, que oferecem mais proteção quando a mala é apoiada horizontalmente, dessa maneira. Na parte traseira, o carrinho é externo, o puxador é simples e contamos com um identificador de bagagem plastificado. Também duas rodas fixas paralelas, super resistentes, que dão mais estabilidade na hora de transportar sua bagagem. Temos um compartimento em zíper para expandir o volume original da bagagem. Quando ele for utilizado, é ideal puxar o extensor de ferro na parte inferior, evitando assim que a bagagem tome. No compartimento principal da mala, temos um cadeado simples, o zíper em duplo sentido, com encaixe para esse cadeado e uma abertura prática. Na tampa, tem um bolso amplo com fecho em zíper e na parte interna, tem alças elásticas cruzadas, com trava no centro, que proporciona fácil acomodação dos pertences. Esse é o Kit Lotus, que possui a mala M, a mala G e a mala P, para você viajar em família com muito mais tranquilidade e segurança. Aproveite essa exclusividade aqui no site da Leipo X. O Kit Lotus está disponível em três cores diferentes, a lilás, a preta e a verde. Escolha a sua cor preferida e adquira já o seu. É ideal para viagens em família, para proporcionar mais tranquilidade, segurança e praticidade. Aproveite essa exclusividade aqui na loja virtual da Leipo X. Aproveite essa exclusividade aqui no site da Leipo X.